Boa tarde, a gente começa o Diário TV de hoje mostrando mais casos de furtos na região do Parque Monte Líbano em Mogi das Cruzes. Essa semana nós recebemos outros vídeos de comerciantes que estão cada vez mais preocupados. Bom, a gente vai falar ao vivo sobre esse assunto com a Débora Carvalho, que está lá na rua Carmela Dutra. Bom, Débora, um dos casos foi nessa rua que você está agora, né? Boa tarde para você, seja bem-vinda. Oi, William, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Diário TV. Pois é, nós estamos aqui na rua Carmela Dutra, né? Um dos furtos que nós vamos mostrar hoje aqui no Diário TV aconteceu aqui nessa rua Carmela Dutra. Foi em um restaurante. O outro que nós vamos também mostrar, um vídeo, aconteceu próximo daqui também, uma rua paralela, a rua Júlio Prestes, foi em uma loja de roupas. E nós temos acompanhado, né, diariamente, recebido vídeos também. Inclusive, o Diário TV, recentemente, mostrou vários vídeos de uma rua...